A Regiane Zanotto estava se preparando para participar da maratona em Boston. Seria dia 20 de abril deste ano. 124 edições da maratona, primeira vez adiada e por causa da pandemia do novo coronavírus. Depois da maratona olímpica, ela é a mais antiga. Após receber a notícia que a prova tinha sido adiada para 14 de setembro, ela precisou se adaptar e reinventar com tudo isso. Cuidados! A corrida de rua passou a ser feita na esteira, treino na grama. Mudou tudo, sem falar que teve que lidar com o emocional. Mesmo aqui no Brasil, uma maratona, você leva uns três meses de preparação. Só que, além desse período de preparação, para você fazer uma maratona fora do Brasil, você tem toda uma preparação financeira, passaporte, visto, e tudo isso demanda tempo para você se organizar. Então, eu venho desde julho do ano passado me organizando. E quando eu soube que não teve, claro, eu fiquei uma semana assim, que tipo, falar da prova para mim era difícil. Porque eu vejo que tanto para mim, atleta amadora, como para atletas profissionais, é um momento difícil. E para todo mundo que corre, porque quando a gente tem provas, você tem provas-alvo. E você se motiva todo dia a levantar, treinar, buscar melhorar, você dá o seu melhor naquela prova. Em meio a tudo isso, para auxiliar outras pessoas, a atleta explica que o segredo é não perder o foco jamais, muito menos a motivação. Ela até criou um grupo em um aplicativo e tem ajudado outras pessoas. E tem obtido ótimos resultados. Treinos para que as pessoas pudessem fazer em casa. E eu coloquei na minha rede social e várias pessoas, daqui de Pato Branco, Chapecó, de Francisco Beltrão. Então, acabaram entrando nesse grupo com o objetivo de, todos os dias, nós incentivarmos a nos superar. De que forma? A reduzir um pouco do açúcar, evitar o refrigerante e, principalmente, fazer atividade física. No mínimo, 15, 30 minutos diários. Em casa, uma caminhada, uma atividade funcional. E tem dado resultados. Porque pessoas do grupo, relatando que já se superaram com relação à alimentação, não tinham o hábito de comer saladas, legumes, incluíram isso na sua dieta. Um simples hábito de tomar água. Este período da Covid-19, cheio de adaptações na vida social, isolamento, distanciamento, para exercitar-se, mas parar jamais. Porque atividade física é saúde e bem-estar. A atividade física, quando a gente está no sedentarismo, é difícil você entrar na rotina dela. Mas eu vejo que, quando ela faz parte da sua rotina, ela se torna indispensável. Porque o seu corpo acaba pedindo para que você faça atividade. Por isso que eu vejo que esse período em que nós tivemos que ficar em casa foi difícil. Porque as pessoas estavam acostumadas a ir para os parques, para as ruas, para os grupos, aonde um motiva o outro. Então, o que acontece? Você dificilmente vê corredor correndo sozinho. É dupla? É grupos de corrida? Porque um motiva o outro, um chama o outro e cada vez o grupo vai aumentando mais. Quando um está com vontade, o outro não. Vamos para a atividade. E eu acho que é um círculo que vai se aumentando cada vez mais. E as pessoas sentiram esse baque nesse momento de ter que ficar isolado socialmente. Mas também, por outro lado, aprendemos a fortalecer a nossa mente ainda mais, o nosso psicológico e nosso emocional, para poder fazer atividade física em casa. E saber que ela é importante nesse momento para a nossa saúde e também para a nossa mental, né? Saúde física e mental.